Já que ele deu a falta, aí se o cartão amarelo era necessário Apoiamos ali um papo abrigado entre o Egídio e o Cador Estamos conversando ali agora o Reinaldo e o Ravanelli e o Ravanelli Ravanelli vai pra bola Faça parte da maior família do mundo Cadastre-se em www.familia-palveira.br Temos que encarar O sinalizador ali que a gente acabou de mostrar A Lava vai estar dizendo que vai colocar na chuva O sinalizador ali que a gente não teve nada do que fazer Só disse que ele gostou Você tem visto isso em muitos estádios do Brasil E o mérito do Paulista está advertindo ali O Eduardo Batista pediu agora que o Paulo anuncia e fala no alto-falante que isso vai prejudicar a gente Rafael Eu queria ver O que? O que? O campeonato está começando e as punições tem que pintar agora no início do campeonato para ver se coibiram A gente acha difícil mas Sei lá Sempre há uma esperança E aí, toma pra lá, né? E ouvindo? Adeus Jesus! Mas é bem necessário. Tentou virar o jogo? Não. Não, não. Isso já faz mais de novo. Então, por índice, ponte ontem da manhã, jogo exclusivo do Premiere. E você pode acompanhar também esse jogo pelo Premiere Play. É uma boa, hein? É uma boa, hein? É uma boa, pessoal. Chegou Gabriel Jesus. Mas não, Daniel. É, já queima última alteração. O Kuka vem para o jogo. 1 a 28. Moisés, saiu. 23. Roger Guedes. Agora o sistema de som banqueira faz a advertência para os torcedores. E quando ele acabou de fazer a advertência, acenderam mais uma sinalizadora. Já o William vai falar dessa mexida no Kuka. Pode ser agora, William. Mexeu mais uma vez o Kuka. Troca mais uma peça para ele. Já trouxe para o lado direito. Olha, ele fez uma boa partida hoje. Ele está tentando as armas que tem. Para poder ver se o Palmeiras, pelo menos faz o primeiro gol. E aí, mas o que a equipa... O que é que a equipa... A gente pode começar? O que é que é que é isso? Tira a Cadu. Você pode seguir, William. O Gnu, Chichi. Não sei o que quer que seguir. 17 segundos tempo. Pensamento por aqui. Ok, ok. Agora nesses Jogos Olímpicos o Sport TV vai trazer a mais completa cobertura do Brasil 16 canais na TV mais 40 sinais na web Você vai assistir a 100% dos Jogos Rio 2016 no Brasil Absolutamente nada Meu Deus Você viu ali um bocado Falando com o time ali Tira até o agasado Eine kleine besteira Bandeira Ate Da Bandeira Bastiona Ate Vai bater, trem do Xavier, fica a mala com o Jean. Rédio. Mais uma vez. Janela, janela, vamos, vamos. Esse efeito tem uma travada, vai ao mar e tira a cara. Você é acessível, né? Você é acessível. A Fadele tem um churrão pra frente, pra tirar o perigo dali. Sai jogando o braço. Vitorum. São três jogos neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. Deixa a cara ao Rafael Marques, evitou a saída e tirou de medo, mas é a remessa, não é? 18h30, Fluminense, Santa Cruz, 9h da noite, neste sábado, Cruzeiro e Figueiredo. Vai fazer o remesso, Jefferson. Igreja. Gabriel Jesus. Egito. Rinaldo. Tigete. Gênero Pública anymore. Este acabou tudo certo e ele rola bem a bola na esquerda lá. Olha o Gabriel, pra dentro, tirou, valeu Gritão Paulista Parabénio, tchê-tchê Aí, tá deu Bate, rebate, o Blastrolley Regíndio Aí, o Moisés Pra fora, pra lá Tchê-tchê Levantou, Groane Chega Vitor Hugo Vitor Hugo Mandou a bola na esquerda Passou pelo Cadu Moisés, o Moisés pra dentro, tira O Beli, no Palmeiras, não sento Avante, deu uma bizarra Arriba-se a torcida no Palmeiras Ele segura o campo Regíndio Regíndio Vitor Hugo Tiago Recebeu por ali o Cleiton Xavier Trabalhou bem pelo bem, mete na frente Contou ali o João Vitor Mateu Jesus, trocando lá pro Felipe Azevedo Perdeu a bola Pois é Pois é Tchê-tchê tocando aqui para Dudu Lançamento pra área Foi lá e pegou o João Carlos Brilhier Furtil Malgrove O melhor time Aliança Conegou Bequem, Bequem Vamos lá, Bequem Vamos lá, Bequem Vamos lá, Bequem Situação de momento, William 2 a 0 ponte Vai entrando, pois Se conversou, se deu agora jogar mais dentro do campo da ponte E pressionando, empurrando a ponte para trás E criando algumas situações, pelo menos Estando mais próxima do ponto Jogados Jogados Mais uma bronca do árbitro Algo dos gandulas E o banco da ponte também Perdeu bronca no gandula Todo mundo Bola pra Águia Gandula Bola trocada pro Moisés Enfrentou ali a defesa na ponte E Gabriel Jesus bateu, bateu fraco O modelo pernula Já vai deixar de explicar pra minha pessoa O banco da ponte faz pressão em cima do meu nome Pra segurar mais a volta O Hector Paulista chegou a pedir pra ele Vai lá de segurar Aí vem um barco alto e grita com ele Pra ele andar rápido Isso é um negócio que deveria acabar com ele A gente tem um ferro aí Mas tem também um jogo sujo Parece um saquinho ali Parece um saquinho ali Parece um saquinho ali Parece um saquinho ali Parece um Christian É o Christian, o Hector Paulista tá ali caído Vamos ver se Eduardo vai desistir Vamos ver se ele vai manter o Christian O Hector Paulista Só pode desistir O Hector Paulista O Hector Paulista A gente pode desistir A gente não tem um abraço E quando a gente faz essas observações, é para melhorar o esporte, para melhorar o futebol, não está se querendo, somente os grupos na mão, onde nós acontecem praticamente em todos os estádios brasileiros, o que é lamentável. Rafael Marques, Santeio Bantomeiras, a gente pode ir mais longe de um cícero sujeito. O Santeio Bantomeiras, a gente pode ir mais longe desse tipo de chstando contra o L many' cobrado na futebol. Maria, eu acho que é uma ! Como se não mostra o L kita ... Mas eu acho que é uma vez doença da sua mir Hug зем do volante em torno a продолжar north-th対. É só oüyor eu realmente. E não é tão difícil de me ajudar, mas até hoje o momento, ainda nos medimos aqui. A gente precisa, o ponto de descanso, o ponto de descanso, o ponto de descanso, o ponto de descanso. E novos identitivos, o que você está falando aqui? O que os possibilidades? Não é o que você está falando aqui? Não é o que você está falando aqui? E quantos nossos filhos? O ponto de descanso é o que você está falando aqui? Fala Enrolado E aí, beleza?